Que ele é canada, não? A gente se lhe cria Meira se entras tem a frente e me quiser tá pintinha Mas se não lanche novamente e me encreja mesmo vida Sempre que Deus te ficha porta o diabo tá convida Com o palmo um monte de bolota e outro com uma bebida Não te ficha hoje eu pãn caceta, não até tem tanta vida Não te ficha broca tanta caceta, dispara e se a guita Cura os filhos dentro do caça pra pegar comida Essa toalice espéita rapa e essa tinta imita Essa toalice espéita e tonta e vomita Só ganho os tenta copia merdas que já foi na vida Se manca copia, nenhum rapper na flow e na escrita Gapa de flama menca cria com amor e carinho Moja criança está criada só com bafo vinho Primeira classe é só de lado para brincar sozinho Dicas de merda, não era bola, passa por pretinho Não cantam criatinha, pouco espreto está criaba Mas o tempo estava junto ao chapo, que é que está piaba Escreva o zaba com o crioulo, que não está papiaba Mas gostam que estou vindo a rapa, está batipalha Chodicas que casaram curte, gostam que está na esquadra Chodicas que foi dinheiro por mago sei tuza farda Desdeixa de conchinha, rosto, esca conchinada Só pescas que esse manalinha, ninguém catamanda E que ele é canado, não, que ele é apenas mais um rap triste Pabó que cria comigo, cria cima a mim Acredita em ara, é ninguém que nasce por si Só queres contar o que sim, que ele é canado, não Que ele é apenas mais um rap triste Pabó que cria comigo, cria cima a mim Acredita em ara, é ninguém que nasce por si Só queres contar o que sim É ninguém que me senta nem põe cagando Não foi um sem abrigo, cabora bem da pente Pabó que cria comigo, cria cima a mim Acredita em ara, é ninguém que nasce por si Só queres contar o que sim Que ele é canado, não, que ele é apenas mais um rap triste Pabó que cria comigo, cria cima a mim Acredita em ara, é ninguém que nasce por si Só queres contar o que sim I hurt myself today To see if I still feel I hurt myself I hurt myself I hurt myself É que desolou tronco É, não é, não, não, man Mas dinheiro, você está na cor, na gajama Enca temer, de quem pode bem contê-se Arguém com medo, morre em temas menos de loquiz Nessun e vi Chakazun 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 Vem temer, de quem pode bem contê-se Arguém com medo, morre em temas menos de loquiz Nessun e vi Chakazun 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 No sata vive a bruta Tipo na tempo gruta No anjo e nisso oculta Bo rap boi sucuta Merda pa no sabe pa esca, não deixas desfruta Kamiki tem que paga Adão que come fruta Na eshimori na praga História tem que muda O mundo está de parvessa De capitão fui na cabeça Por cada vez quem can consigue cumprir minha promessa Comprar pitão pra pôr na mesa Sem dar molessa Ser com fome que tampou o nome da fraqueza Antigamente comi